Um pingo manchou as imagens Uma furia louca trouxe-me Tudo era pra ser sempre assim O que sempre era, era antes Do nada queria, cultivei o que seria Um algo mesmo do meu eu Que pudesse transformar tudo em real A realidade que sempre sonhei Acordei cedo e completei o meu mundo Deixando tudo no seu lugar Nada é quando não o der Acordei cedo e completei o meu mundo Deixando tudo no seu lugar Nada é bom até quando nós não mudamos Tudo de volta, tudo na porta Pedindo pra entrar Meus planos reflorescem Tudo de volta, tudo na porta Pedindo pra voltar Meus planos reflorescem Reflorescem Amém 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 Obrigado.